Olá pessoal, bem-vindos ao Survival Do, por onde vamos? Certo, o meu som do meu bairro está bem alto, então vamos abaixar um pouquinho que essa live está começando agora E vamos lá, vamos voltar a construir nessa bagaça maravilhosa desse jogo aqui Que a gente, a gente semana passada, a gente deu uma boa avançada aqui, a gente tá fazendo uma volta na casa E aí a gente vai, a gente já tá abrindo espaço aqui também Isso aqui eu quero fazer um salão aqui embaixo e tal, então a gente tá juntando o útil ao agradável ao destruir um pouquinho de pedra E a gente irá lá, construir aqui, faz um chá, come alguma coisa aqui, né, come aqui, toma um chá e tudo mais, tá certo? Então vamos lá, hoje a gente vai construir mais um pouquinho, vai avançar, aproveita que a gente já vai pegando bastante minério E vai juntando as coisinhas pra gente avançar nesse Minecraft Você não vai se esquecer de se inscrever no canal e clicar no sininho aí E deixar o seu like também pra ajudar o Poiol de Vamos a continuar crescendo e ganhando relevância, né, certo? Vamos lá então, meus queridos amigos aqui, espectadores e integrantes da família do Poiol de Vamos Que tem muito o que se fazer, vou botar uma tossa, tossa Ai, tossazia, maravilhosa, peraí que deu uma bugada aqui É... pronto Pronto, 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 pronto Tochinha colocada Vou usar isso aqui também E a gente depois quer fazer algumas coisas aqui, mas não adianta nada Vou usar uma casa e ficar lá, né A gente precisa conseguir arrumar ouro, arrumar diamante E outras coisas a gente precisa de espaço também pra guardar todas essas tralhas E aproveita e já vai cavando também Certo? Olha lá então Que abraça picaeta aqui Sapando de picaeta aí, meu Que isso? Picaeta Pronto E engraçado, você fica duas horas fazendo o negócio, né Aí quando você consegue pegar todos os negocinhos que você queria, né Os... os carbonos aí, os carvão e tudo Ou as pedras, ah, vamos montar Quando você bora, três pedrinhas que você bota, acabou Acaba muito rápido, cara Impressionante Vamos ver aqui, tem um pouco de carvão aqui Um pouquinho de carvão, um pouquinho de carvão, um pouquinho de carvão Isso Ajuda bastante esse carvãozinho aqui Na hora de construir E fazer as coisinhas, né As picaetas e tudo mais Sof Maravilha Boa, estamos indo bem Estamos indo muito bem É, só acertando as configurations aqui Pegar esse carvão Todo carvão nunca é problema, né Sempre bom pegar Bastante, viu Até aqui Pelo menos não aparece um veio tão grande assim Pegar tudo aí, né Uma tosse aqui Só pra gente ver o que nós estamos fazendo Caramba, bastante mesmo, olha É tão difícil Acho que eu nunca vi um tão grande, não Estou Legal Como eu odeio esse barulho de aranha, cara É muito zoado Boa, acabou? Acabou Beleza, agora vamos subir Sobe Beleza 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 Abre aqui também, né Pra ficar um só de passar Boa Isso aí Vamos lá Vamos construir um pouquinho lá em cima E Com o tempo a gente vai melhorar Nessa escadinha também Pra ficar um pouco melhor De De fazer as coisas Pera aí Pronto Pronto Vamos Vamos Boa Comidinha Comidinha Bom Vamos dar a volta E aqui Ah, vou ver Ah, é o cogumelo Cagumelo Bom Isso Já faz essa borda aqui toda Muito bom E aqui Eu tenho que abrir pro lado Aqui Vamos pra cá Agora a gente tem que segurar aqui na Na força Estou Boa Olha como acaba rápido, mano Já tava com 60 Já foi 20 O negócio vai dois tempos Vai embora Pra cá então Ai Pum Isso Boa E Beleza Pronto Então tem que ter mais Olha só Só mais esse daqui Pra Podemos Fechar a lateral Isso Aqui 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 Beleza Vamos pegar o próximo Tá Beleza Lateral feita Né, gente Agora eu só vou botar umas tochas aqui Pra afastar os bicholão, né E fazer mais tocha Deixa eu dar uma olhada Como estão as coisas aqui Barrinhas de ferro Esse aqui pode passar pra lá Caramba Eu tô com todo meu ferro aqui, cara Eu tô maluco mesmo Ah Tem uma outra picareta na mão Tudo bem Essa espada eu vou passar lá pra cá E Beleza Vamos lá Vamos tentar arrumar as briga aqui Vai Preciso movimentar umas lâmpadas aqui Umas lâmpadas, né Umas tochas Pra ficar um pouco mais iluminado Senão vai vir muito bicho aqui depois E aí os bichos vão dar uma enchida na nossa paciência Beleza Vamos dar um olhar aqui Vamos arrumar a treta Vai Estou sentindo uma treta Eita Começou a sover Tem problema Tem problema Vamos lá Vamos, vamos, vamos lá Opa, aranha Olha só Corre, corre 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 Aí, olha Tem um bicholão ali Eita, nós Corre, corre, corre Corre, corre 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 O problema aqui Não é nem matar o zumbi O zumbi é de boa Ele matar O problema É o Os dois esqueletos Bate demais Bate demais Vamos lá Só um segundo aqui Só um segundo aqui Pronto Vamos ver Não estou achando ninguém aqui Estou achando esquisito Geralmente tem tantos bichos para bater aqui Tinha aqueles tais juntos Nós estão tudo juntos Vamos ver Vai lá, meu Cadê a treta Aqui é a treta Caramba Mas não dou sorte mesmo Aqui não tem nada Não, tem um buraco aqui Mas eu não vou me enfiar Nesse buraco não Estou de boa Vamos ver aqui Vamos subir Tem uma galinha pato ali Vamos subir Vamos olhar de cima Vamos olhar de cima Nada Que bom Que bom Maravilha Isso aí Nem quando eu quero obrigar Eu consigo fazer as coisas Aqui Arrolar Estou aí Vamos lá Então Continuar rodando Fazer o que Mais um pato e galinha Nada Do jeito que eu sou zikado É capaz de eu estar andando Aí eu bato Frente com o enderman Aquelas coisas Bem características Minhas Eu só estou gastando comida Aqui né Pronto Aqui ó Estafado Que lanta Morreu Toma Vamos lá Eu acho que eu estou naquele lugar Onde tinha mais de um Vamos ver se eu acho o outro Então Vamos lá Cadê você meu filho Vai Vem para a treta Aqui ó Beleza Ai Corre 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 Ai Meu Deus do céu Olha os bichos Estão taetando Mano Aí Ai Creeper do demônio Pronto Morreu o creeper Morreu esse também Mas matei geral Passei o rodo geral Tem mais um aqui ó Vai Aê Queimado aqui sou eu Rapaz Tá pensando o que Aí ó Seu Otaio Creeper Ganha assento Tá achando o que Seu fio Que isso pra ela Você tá vendo Vai morrer Vai morrer todo mundo Olha só Mas é o Lago do zumbi Aí ó Mano Aranha na água Tem coisa pior Aí Um já foi Dois já foi Três já foi E o quarto E o quarto Vai Aí mais um Foi Agora falta esse creeper Aqui Beleza Vamos lá Que nós vai conseguir Nós vai conseguir Mais um Mais um Mais um tapa Calma Calma Foi Opa Que beleza Cadê o Peguei as coisas Pra caia o aí Beleza Tô bom de treta Hoje Hoje eu tô bom De treta Vamos pegar Essa aranha Vai Vai Mais um Morreu Mais um Mais um Mais um Acabou Acabou minhas faixas Beleza Mas dá pra gente ir pra O couro lá Bora Aí Pra cá Pra cá Vem cá Vem 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 meu filho Vem que aqui tem treta Vai 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 meu filho Que eu quero ver Aí Esse aqui vai Querem bater Agora eu vou pular nele Olê Pula Bateu Oh Golaço Toma Essa Ainda tem mais aqui Tem mais aqui Tem mais um creeper ali Tem outro creeper aqui Tem mais Vários creeper Me dá medo Tentar pegar o creeper Porque ele tem bastante coisa útil Bastante item útil Vem cá Vem cá Ô Ô bicho burro Vem 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 cá Vem Vem cá Vem Vai 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 Você Você Eu Eu E você Você Eu E você Eu E você Vai Vai Não Vai Vai Borrer Vai Borrer Borreu Mas o creeper Foi pra conta Olha só Que dia Que dia Parece que o jogo virou Vamos lá Agora está na hora Da gente vazar daqui Já está Dá um vazar Eita Você Vai apoiar também Toma Tchau Vambora Vamos voltar Que está amanhecendo Amanhecendo Já roubei Muita briga Aqui Vamos lá Acho que aqui não tem mais nada Não De interessante Tem umas coisinhas Aqui De Aqui dá pra pegar Pronto Sobe Tem um creeper Aqui Tem um Zumbi aldeão Vou matar ele Essa doeu Ah é Vem bater Vem cá Vem Vem cá Vem Vem cá Vem Pronto Morreu O creeper Que apanha também Vai apanhar também Morreu Ha ha É Meu filho Aqui Aqui não tem duas vezes Comigo não Rapaz Bom Vamos voltar Voltar Bora Mais um Zumbi aldeão Aqui Pronto Beleza Olha Acho que é um Boiacão Rapaz Foi eu Que vou pular Aí não Eu estou De buenas De pular Aí Depois eu Me ferro Aí Aí já Viu Vamos lá Então Aqui não tem mais nada Vamos voltar Pra casa Então Já Olha Passamos rodo Nesse mapa Passamos rodo Aí Deixa o porco Beber Vou matar o porquinho Beber Tá Aí Estamos voltando Pra casa Isso aí Depois de uma noite De muito trabalho Maravilha Galera Então se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal E clique no sininho Opa Pega aí Último desafio da noite O Olaf Com o casaco Vem cá Aê Matheus Muito bom É isso aí galera Então Esse aqui foi O nosso Survival de hoje E amanhã Amanhã não Semana que vem Tem mais Um beijo do coração E até mais Valeu Tchau